Gente, olha só, a Ani Sofia acompanha a gente e isso aumenta muito a responsabilidade, a gente fica muito feliz. Não é verdade, Ani? Uhum. Gosta de J24 Horas? Gosto bastante. Opa, gente, essa manifestação não tem preço. Foi aqui na casa do ciclista Gabriel Rocha que eu conheci essa princesa maravilhosa e seguidora do nosso canal. Muito obrigado, viu? Obrigada. Vai sentar na escola, tá bem? Uhum. Graças. Vai ser o que quando crescer? Uma doutora. Opa, doutora Sofia, já vou treinando logo, viu? Gente, essa imagem vai ficar na história. Quando essa menina for uma doutora, com fé em Deus, a gente dizia, olha, rapaz, a doutora sempre, desde criança, gostava do JC e agora mais ainda. Obrigado, sucesso, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Tchau.